Chega junto que eu vou lançar a braba, liberado pelo Aulilau da Ereba Saudita e especulado no Flamengo, atacante Michel toma decisão sobre futuro na carreira. Centroavante Pedro, com um gol na vitória por 2x0 sobre o Atlético Goianiense ontem no Maracanã, torna-se artilheiro do planeta. Martelo batido, Tite define Matheus Cunha como goleiro titular contra o Palmeiras nesta quarta pelas oitavas da Copa do Brasil. E dia histórico, Conselho Deliberativo, em meio a polêmicas, se reúne de maneira extraordinária para aprovar compra do terreno no gasômetro. Te preparo, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. E hoje, dia histórico para o Flamengo, nesse dia 29 de julho, o Conselho Deliberativo se reúne de maneira extraordinária na sede da Gávea, na Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, para avaliar o pedido do presidente Rodolfo Landim de liberação de autorização para dar o lance mínimo para a compra do terreno no gasômetro, onde o Flamengo pretende construir o seu tão sonhado estádio próprio. Mas a decisão não será tão simples assim. Inclusive, a estimativa é de que realmente o pedido seja aprovado, a autorização seja emitida para o presidente. O chamado arbítrio prudente. Ou seja, que o presidente tenha a autorização de efetuar a compra no lance mínimo ou até em um valor superior aos R$ 138.195.000,00 previstos no edital da prefeitura para o leilão que será realizado na próxima quarta-feira, às duas e meia da tarde, na Cidade Nova, ao lado do Centro Administrativo da Prefeitura. De qualquer forma, é justamente essa questão do arbítrio prudente que tem levantado questões internas. integrantes da oposição acreditam que isso pode causar uma insegurança jurídica e até financeira ao rubro negro, já que não é apenas a compra de um terreno, ou seja, a aquisição de um bem que se torna parte do patrimônio rubro negro. E aí, logicamente, até valeria a pena você fazer este investimento por esse valor. A situação é que pode acontecer de a Caixa Econômica entrar na justiça pedindo a reavaliação do valor desse lance inicial, o lance que o Flamengo dará para a compra do terreno, e aí o rubro negro se ver obrigado a pagar uma quantidade superior de valores e outra, há uma obrigação atrelada à compra do terreno. Não é apenas a compra do terreno, como, por exemplo, fez o Jorge Lau, lá em 1984, que utilizou parte do dinheiro da venda do Zico, pelo seu antecessor Antônio Augusto dos Diabrantes, comprou o terreno no Ninho do Urubu, ali em Vargem Grande, e o terreno simplesmente ficou esquecido durante 20 anos. E a partir de 2004, efetivamente, começaram os investimentos ali e, a partir de 2009, o Flamengo passou a utilizar efetivamente aquele local para os treinamentos da sua equipe profissional. Ou seja, 25 anos depois da aquisição do terreno. Não, o edital estabelece, inclusive, prazo para a construção do estádio, pouco mais de cinco anos, desde a aquisição do terreno até, efetivamente, o início da construção, o Flamengo precisa, em cinco anos e quatro meses, construir. Não apenas um estádio para a capacidade mínima de 70 mil torcedores, mas um centro de convenções e ainda bem feitorias no entorno do estádio, como, por exemplo, um edifício e o garagem, em anexo, para estacionamento nos dias dos jogos. Então, tudo isso demanda um investimento. E não se sabe quanto isso vai custar aos cofres rubro-negros. Só se sabe que o Flamengo terá a obrigação de realizar essa construção e isso vai acarretar custos, que, inclusive, é o que dizem aqueles que têm, vamos dizer assim, ainda uma ressalva com relação à compra do terreno, vai impactar diretamente as finanças do clube. De qualquer forma, eu já trouxe aqui, inclusive, convidados ao longo desse período, que disseram que há uma viabilidade de o Flamengo construir o estádio, que atestaram essa viabilidade. Mas, justamente, essa insegurança, inclusive, há uma também insegurança jurídica com relação a isso. De qualquer forma, repito, a tendência, mesmo com esses pareceres das comissões internas, com essas ressalvas, a tendência é de que o pedido passe, e passe muito ao largo. Mais de 90% dos conselheiros devem votar a favor. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E, antes de partir para o próximo assunto, você sabe o que é a portabilidade de energia. Você pode escolher de onde vem a energia que você consome e quanto você quer pagar por ela. As grandes distribuidoras não querem que você saiba desse segredo, porque elas compram a energia mais barata das produtoras para vender mais caro para você. Mas você pode comprar direto de quem produz. A Green Energy produz energia solar. Você não precisa instalar nada na sua casa e pode ter uma economia de até 15% na sua conta de luz, que a gente é obrigado a pagar todo mês. Imagina isso ao longo dos anos ou décadas. Então, não perca tempo. Entre agora em contato com o Vitor Almeida através do DDD21 972 996633 ou, então, no link que está no comentário fixado aqui no vídeo, para saber a disponibilidade dos serviços na sua região e obter um orçamento sem compromisso. A Green Energy, energia solar para todos. E o Flamengo, que vai ser mantido, portanto, o Matheus Cunha na meta rubro-negra. O próprio técnico, o Tite, falou após a vitória, que recolocou o Mengão na liderança do Campeonato Brasileiro, com um jogo a menos que seus principais concorrentes, Botafogo e Palmeiras, que Matheus Cunha, que foi titular diante do Dragão, inclusive foi experimentado, hein? Tem que fazer pelo menos umas três defesas difíceis ao longo da partida. E ele será, portanto, goleiro na Copa do Brasil, diante do Palmeiras. A primeira partida acontece nesta quarta-feira, às oito da noite, no Maracanã, possivelmente com o estádio lotado, a procura por ingressos tem sido avassaladora e, portanto, o treinador até justificou para a sua titularidade. ontem dá ritmo ao atleta, já que ele não atuava desde a partida da terceira fase da Copa do Brasil diante do Amazonas, né? Inclusive, nessa oportunidade, o próprio Tite deixou bem claro que o Matheus Cunha vai ser o goleiro, o Flamengo passando do Palmeiras, Matheus Cunha vai continuar sendo o goleiro, portanto, na Copa do Brasil. Ainda fez rasgados elogios ao arqueiro Rubro Nego, que é considerado o substituto imediato de Agostinho Rossi, esse considerado titular absoluto da meta Rubro Negra. É certo na Copa do Brasil, portanto, será mantido Matheus Cunha. E você, concorda com o treinador? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você esqueceu, né? Esqueceu que eu sei. Esqueceu de deixar o seu like também, de se inscrever. Inscreva-se, não paga nada e deixe o seu joinha. Seu like é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E também já estamos no WhatsApp. Você que não sai do zap para nada que eu sei, tem mais um motivo para não precisar sair. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no zap, aperte o botão seguir e sem precisar sair do zap, você receberá todas as notificações das novidades do canal no YouTube, da fanpage, no Facebook, vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros, lives. Então não perca tempo, não vá dar mole. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no zap, aperte o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana também no zap zap. E o Flamengo, nessa movimentação de mercado, né? Tá de olho também, na manutenção de seus principais jogadores. E um deles é Pedro, atacante do Mengão, titular absoluto no ataque, ele que recebeu o terceiro cartão amarelo, está fora da partida com o São Paulo no sábado, no Morumbi, pela vigésima primeira rodada do Brasileirão. Pode atuar normalmente diante do Palmeiras, é outra competição, é Copa do Brasil. Inclusive, ele conta com essa partida para manter uma marca importantíssima. Simplesmente, ele é o artilheiro do mundo, nas principais ligas do planeta, ninguém tem mais gols que Pedro. Ao longo da temporada de 2024, ele marcou o primeiro gol na vitória por 2x0 diante do Atlético Goianiense, diante de mais de 61 mil torcedores, inclusive, outro recorde do Mengão, né? O Mengão batendo, mais uma vez, recorde de público no Campeonato Brasileiro e tem a melhor média entre os clubes da Série A com mais de 50 mil torcedores por partida como mandante. E o Pedro tem 28 gols na temporada. Nem Mbappé, nem Lewandowski, nem Haaland, ninguém tem mais gols que o Pedro. Rapaz, tem que respeitar, E outra, mais sete assistências, né? Ele que é o líder, né? Juntamente com outros cinco jogadores nesse fundamento durante o Brasileirão, o que acaba derrubando aí o seu estigma de fominha, né? Que ele vem carregando aí desde o início da sua carreira, né? Tá sendo um jogador solidário, não apenas fazendo gols, como também dando assistências. São 35 participações diretas em gol em 38 jogos, né? Quase uma participação direta por partida do Pedro. Para que você tenha uma ideia, no ano passado ele teve 39 participações diretas, foram 35 gols mais quatro assistências em 61 partidas. E outra, com seus 28 gols, faltam apenas 15. para ele alcançar Gabriel Barbosa, o maior artilheiro em uma única temporada no século, pelo Flamengo com seus 43 gols em 2019. Vale destacar que o Flamengo ainda tem 19 partidas a disputar, a disputar, perdão, pelo Campeonato Brasileiro, já que ainda está devendo um jogo contra o Internacional que foi adiado, esse jogo fora de casa, ainda sem data definida. Tem mais duas partidas pela Copa do Brasil e duas pela Libertadores. Minto, tem 18 jogos, que ele está fora, está suspenso da próxima partida pelo São Paulo. E, portanto, juntando todos esses jogos, são 22 partidas que ele ainda tem a disputar. Será que ele vai quebrar a escrita do Gabriel Barbosa? Lembrando que ele já tem 135 gols e está caminhando também para entrar no rol seleto dos 10 maiores artilheiros do Flamengo em todos os tempos. Gabriel Barbosa está lá com seu lugar garantido, 157 gols. É o sexto colocado nesse ranking que tem ninguém menos que o Galinho Zico, no topo, com seus inalcançáveis 509 gols. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, deixe aquele like esperto, beleza? E você que está recebendo a esse vídeo, compartilhe com a galera para dar aquela moral esperta. E agora falando sobre o atacante Michael, o jogador que está liberado pelo Al-Ilau a partir do dia 13 do mês que vem quando vai acontecer a supertaça saudita. E o Al-Ilau está brigando pelo título. Depois disso, o Neymar vai voltar a partir de setembro. Ele volta a ficar à disposição do técnico português Jorge Jesus e com isso vai precisar ser inscrito no lugar de algum jogador estrangeiro. E esse jogador é o Michael. Com isso, o atleta será negociado pelo Al-Ilau da Arábia Saudita. E o próprio jogador já tomou uma decisão. E essa decisão já foi comunicada para o seu procurador Eduardo Maluf. Ele dará prioridade para voltar ao Brasil. E mais, voltando ao Brasil, a prioridade dele será vestir novamente o manto sagrado rubro negro que ele vestiu entre 2020 e 2022 quando no início da temporada de 2022 foi negociado portanto ao clube saudita ao Al-Ilau. Então, portanto, Michael dá total prioridade ao Flamengo. Ah, isso quer dizer que ele vai jogar pelo rubro negro? Não disse isso. Até porque o Flamengo até agora não se movimentou. Não procurou o atleta e também não procurou o staff do jogador o Eduardo Maluf. Então, vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Pode acontecer de o Flamengo fazer uma proposta para o Michael? Pode acontecer. Ainda não aconteceu. Mas não está descartado. Não é um jogador completamente descartado. Embora seja um atleta que não necessariamente encaixa com suas características naquilo que procura o técnico Tite. Lembrando que o Flamengo está no mercado buscando um ponto à direita. Ele tem atuado pelo lado direito do ataque no Clube Saudita, no Al-Ilau. No entanto, ele é destro e o técnico Tite gosta de pontas invertidas. Ou seja, canhoto jogando pela direita e destro jogando pelo lado esquerdo. Inclusive, a posição em que o Michael atuou pelo Flamengo, inclusive que ele se notabilizou pelas mãos do então técnico Renato Gaúcho, ele que realizou suas melhores partidas pelo Flamengo justamente atuando pelo lado esquerdo. E ele se notabilizou até no Goiás, ele se notabilizou dessa forma. No entanto, a situação é essa, sem contar que quem quiser contratar o Michael vai ter que desembolsar uma quantia, já que ele tem contrato até o ano que vem com o Al-Ilau. Então, dessa forma, quem quiser o atleta de imediato vai ter que apresentar uma compensação financeira para os sauditas. E você, acha que o Flamengo deve fazer a proposta ao Michael, ao Al-Ilau? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não sai assim antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão! É o Mengão!